Fazendo de sua vida uma louca caminhada Numa curta distância Gritaram com o tempo, morreram com o vento Deixando-me falar, ouvindo-me mostrar Algo de real da louca Vem lá de todo sorrimento Vem lá de toda essa dor Fazendo de sua vida uma louca caminhada Numa curta distância Fazendo de sua vida uma louca caminhada Numa curta distância Minha poesia do seu dia-a-dia Cantou de sua vida uma louca caminhada Foram de seu raiva amor Inscreva-me falar, ouvindo-me mostrar Vem lá de toda essa dor Fazendo de sua vida uma louca caminhada Numa curta distância Fazendo de sua vida uma louca caminhada Numa curta distância Flores pra flores, não só pra perguntar Flores pra flores, não só pra perguntar Flores pra flores Flores pra flores, não só pra perguntar Trazendo que sofrida e caderno vai Vida a vida distância Trazendo que sofrida e caderno vai Vida a vida distância Trazendo que sofrida e caderno vai Vida a vida distância Vida a vida distância Trazendo que sofrida e caderno vai Vida a vida distância Vida a vida distância Vida a vida distância Vida a vida distância Valeu, Rato! Valeu, Gautão! Boa!